Beleza, irmão? Onde você vai levar essa galinha, hein? Vou levar a jantar ela, velho, ela. Você vai jantar ela? Mano, cara, você não quer vender ela, não? Ah, vendo? Cinquentão. Cinquenta? Pega cinquentão aí. Cinquentão? Cinquentão. Fechou. Caramba, mas... Ó, tá aqui, ó, cinquentão. Entrega pra ele aqui do lado, aqui, a galinha. Pode entregar pra ele aqui. Aí, rapaziada, aí não vai deixar ele jantar essa galinha aí, mano. A galinha é boa, boa, boa tadeira, bonitona. Aí, ó, agora ninguém vai mais jantar ela, hein? Beleza? Vai, ó, patrão. Obrigado. Falou. Amém. Aí, rapaziada, comprou uma galinha pra galinha não ser jantada, hein, mano? Aí, rapaziada. Eita, pô, comprou uma galinha, hein, mano? Chama. Rapaziada, tô indo ali em casa, ali. Mostra aqui, mano. Ó, gente, pra quem não sabe, o Rodrigo tá trampando comigo agora. Pra quem não sabe, a gente já fez um vídeo com ele na rua aí, ó. E aí, comprou a galinha, mano. Caraca, velho. E eu vou cuidar dessa galinha, mano. Eu vou cuidar dessa galinha. E agora, quando eu estiver em casa lá, vou mostrar. Vamos ver como que ela tá, a saúde dela certinha. Então, fica no vídeo aí. Pesada, vamos chegar aqui em casa com a galinha. E ninguém vai começar o pão de galinha, mano. Mas vamos aí, pode subir lá. Aí, rapaziada. E eu vou cuidar dessa galinha aí, mano. Vou cuidar dessa galinha. Aí, gente, ó. Ela tava indo caçar vídeo pra vocês. E, né, encontrou o rapaz lá. Falou que ia... Vou soltar ela aí. Eu vou cuidar dessa galinha dentro de casa, mano. Aí, ó. Eu vou cuidar dessa galinha aqui dentro de casa. Olha que bonitinha, mano. Já tá cuidando. Já tá conhecendo o ambiente. Já quer dormir na cama, ô? Mas é uma galinha, não. Sai da cama aí. Vai. Uma galinha, não. E é isso, rapaziada, ó. Caraca, comprou uma galinha, mano. Já viu isso? Olha lá, gente, ó. Ela já... Ela já quer conhecer o... Mano, acho que o cara ia comer ela, hein. O cara ia fazer ensopado. Então, puta, mano. Isso que é foda, galinha. Já deu o primeiro barrão, né, filha da mãe. Nem foi no banheiro. Mas é isso, rapaziada. É o vídeo... O vídeo é esse. Não ia fazer esse vídeo aqui, mas igual eu falo. A galinha, o cara nem encontrou. Foi acaso, acaso. O cara pediu 50 na galinha. Pelo menos ele compra uma galinha lá já. Já de granja. E já come a galinha de granja, né, filho. E... Vamos ver o que ela tá fazendo. Cheguei. E ela tá aqui. Ela tem cara de quem bota, hein, mano. Ela tem cara de quem bota, mano. Vamos ver, então. Se ela... Ó, gente, ó. Essa galinha vai ficar aqui em casa, né? Vai cuidar dela, entendeu? Então, gostou aí do vídeo. É um vídeo totalmente aleatório, rapaziada. É um vídeo... Então, eu sei que vocês gostam desses vídeos aí de animal e tal. Então, já deixa seu like. Comenta aí se você tem coragem de matar uma galinha. Comente aí se você tem coragem de matar uma galinha. E essa aí tá salva, pelo menos. Pelo menos essa tá salva, né? Mas... Vamos ver se a gente consegue pegar ela, mano. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Até aqui. Vamos aqui. Parou? Aí, ó. Isso é uma galinha ou é um frango? É uma galhazinha. Não é, mano? Ela é bonitinha. Então, é isso, tá, gente? Vou ficar com ela. Vou ficar com ela, entendeu? Achei ela bonitinha. Vou cuidar dela. Eu vou pegar o Tobias lá. Vou ver se o Tobias vai se dar bem com ela também. Então, deixa seu like aí se você gostou da atitude aí que a gente fez aí. Deixa seu comentário. Comente de que cidade que você está assistindo o nosso vídeo. Que é para nós saber até onde a galinha chegou aí. Tá bom? É isso, tá, gente? Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye.